Marta Melro, grito de revolta. Atriz expõe maus-tratos cão e faz apelo para identificar dona. Marta Melro recorreu às redes sociais para fazer um apelo alarmante após divulgar um vídeo publicado pela IRA, Intervenção e Resgate Animal, esta sexta-feira. Dia 27 de janeiro as imagens mostram uma idosa, que se encontra de costas, a tratar mal o seu próprio cão. Alguém consegue identificar esta besta? Pode ler-se na legenda de um Instastory. Ferramenta do Instagram à publicação da IRA, partilhada pela atriz, detalha mais pormenores sobre o episódio que revoltou Marta Melro. Uma amante e defensora incansável dos animais. Esta situação ocorreu na Amora, Seychali. Enquanto a lei não for abolida, isto são maus-tratos porque se trata de violência injustificada quanto a um animal de companhia. Se alguém puder identificar-nos esta senhora ou às autoridades policiais, façam-no porque ainda é crime. Partilhem para que pelo menos a vizinhança saiba que esta senhora abraça a violência gratuita. E certamente estará ansiosa pela abolição da respectiva lei, lê-se. Mais tarde, Marta Melro fez um agradecimento especial aos seguidores, contou que a senhora já tinha sido identificada e que o caso foi. Entretanto, entregue-a às autoridades muito obrigada pela ajuda das pessoas desse lado que a conseguiram identificar. Já foi passada a informação a quem de direito, disse a artista num outro InstaStory. Marta Melro e Paulo Vintem são pais de Aurora, nascida a 1º de Agosto de 2022. Veja aqui. Marta Melro e Paulo Marta Melro e Paulo